A Prefeitura de Bambuí se reuniu com o analista de promoção e investimentos do Investe Minas, Caio Moura, com a intenção de incluir o município na rota de investimentos nacionais e estrangeiros. Segundo a Prefeitura, Caio Moura apresentou projetos e programas aplicáveis no município e pautou os principais passos para gerar a viabilidade de novos investimentos para Bambuí, além dos principais atrativos, como benefícios tributários. Ele reiterou ainda a disponibilidade do Investe Minas ser um interlocutor entre investidores e o município. O Investe Minas é um programa estadual que foi criado em janeiro de 2019 com o nome de Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais. O objetivo da iniciativa é a necessidade urgente de fazer a economia do Estado crescer para superar a crise fiscal. O nome foi mudado para Investe Minas depois de estudos. Segundo o governo de Minas, a nova legislação eliminou entraves burocráticos, simplificou processos e concedeu benefícios para negociações entre empresas instaladas dentro do Estado, fortalecendo setores por inteiro e gerando empregos e arrecadação.